E aí galera, tudo bem? Que saudade que eu tô aqui de vocês! Pra quem não me conhece, eu sou o Dudu Rusa e hoje eu vim agradecer a minha festa de 100 mil, da minha placa de 100 mil! Eu quero agradecer o esforço da Jo, a minha professora de teatro que tem o canal no YouTube. Jo, contadora de histórias, meu vídeo saiu com ela. Vai lá, viu? É muito bom! Escreve lá! Então, eu queria agradecer o esforço dela. Ela tava em outro trabalho, tava viajando. Ela continuava viajando e ela veio direto pra minha festa. E quem tava entrevistando com o meu microfone? Jo! Então, eu queria agradecer a todos que foram na minha festa. Muito obrigado mesmo! Um beijão pra Jo pra todos! E que deram a entrevista para a Jo! Entendeu? E tem pessoas que não poderam ir. Mas eu fico muito feliz, muito grato por todos e por essas pessoas que não puderam ir porque se esforçaram bastante para fazer a festa de surpresa, mas não puderam ir. Infelizmente, mas eu sou grato a todos. E um beijão! E principalmente aos meus inscritos! Os 151... É 151 mil inscritos! Agora eu acho que é 52! 53, não sei! Então... Fique aí agora com algumas entrevistas do pessoal que deu entrevista e de algumas pessoas que estavam na minha festa, viu? Então, fica ligadinha aí! Falou, hein? Pode chegar! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo mega blaster! Ótimo! E olha só, minha gente, pra quem já conhece este microfone, eu, Jo Contadora de Histórias, estou aqui no evento do Dudu Rusa! É isso mesmo! Só que ele nem sabe, gente, que este evento está acontecendo. Sabe por quê? Até então, é surpresa! Nós estamos aqui pra comemorar os 150 mil inscritos no canal dele! Não é bom? Não é demais? Ô, moleque danado! E hoje a gente vai cobrir este evento, vai mostrar um pouquinho dos bastidores e de tudo que está acontecendo por aqui. Vamos dar uma olhadinha? Música 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 E aí, galera, não está demais? Olha só todos os detalhes que a mamãe do Dudu preparou pra ele nesta comemoração. Tem a almofada do YouTube, tem tudo aqui, tudo isso, por quê? Porque o Dudu merece, não é não? Você não acha? Eu acho. E assim, eu fico super mega, mega, mega orgulhosa, afinal, ele é meu aluno, né? Eu dou aula de teatro pra ele e eu posso garantir, gente, o Dudu, ele é mega esforçado. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem. Então, por isso que aqui está atrás, ó, o resultado de todo esforço do Dudu. Então, a gente vai fazer daqui a pouquinho um giro na festa dele e vamos bater papo com muita gente legal que com certeza, como eu, tem orgulho do Dudu e vai querer deixar aí os seus beijinhos pra ele. Então, ó, até mais, até daqui a pouco. Pode chegar! E eu estou aqui com o Vinícius Siqueira e ele está detonando, eu tenho que dizer, Arrasando! Arrasando! ele está arrasando! É, pessoal, isso mesmo. Pessoal, pra quem não sabe, eu estou em As Aventuras de Poliana e eu estou interpretando o personagem Benício e a novela está muito legal, pessoal. E a partir de hoje a novela vai começar a passar às oito e meia, então não percam, hein, pessoal? E só pra lembrar, eu tenho um irmão gêmeo, pra quem não sabe, ele faz o Gael, o nome dele é Caô Siqueira, hein, pessoal? E olha só, Vini, nós estamos aqui hoje juntinhos, porque estamos comemorando o quê? O quê? Um, cem mil inscritos no canal do Dudu, pessoal! Olha só, gente! E agora me fala, Vi, você também tem canal? Eu não, mas eu vou fazer um. E aí eu prometo que eu me inscrevo no seu, só que você tem que se inscrever no meu. Tudo bem! Tá, então fala lá pro pessoal se inscrever no Jô Contadora de História. Pessoal, se inscrevam no Jô Contadora de História, hein, pessoal? E ativem os sininhos! E, com certeza, com certeza, Vi, desejo pra você muito sucesso, tô amando, tô acompanhando a novela, foi muito legal encontrar você aqui, e em breve a gente se fala. Obrigado, pessoal, e eu vou dar um recadinho aqui pro Dudu. Dudu, que você ganhe mais um milhão de inscritos, e assim vai, até que você consiga 10 milhões e ganhe a placa de diamante. Então, bora mandar beijo! Beijo, Dudu! Beijo, Dudu! Meca One Siqueira, e a mensagem pro Dudu, continue aí com o seu canal, que é muito legal, e eu tenho certeza que você, daqui uns dias, vai estar com milhões e milhões. Ó, Cal, eu também acredito, viu? E assim, meu, tô curtindo muito a novela, tô achando bem bacana, vocês estão mandando super bem, então é assim, pessoal, vocês estão percebendo que aqui, ó, no cantinho do Dudu, já pararam um monte de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, sei lá qual o nome que a gente dá pra isso, mas eu vou dizer, com talentos inatos, muito, muito talentosos, então se liga aí, você que não acredita na arte, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Olha só, só tem talento aqui, gente, só tem talento, e eu tô me recheando com esse talento hoje, então, eu posso fazer parte da tua turma? Sim, pode. Então é assim, ó, você tem canal também? Não, eu ainda vou criar o meu. Vai criar o seu? Sim. Então assim, ó, eu já tenho o meu, já, o meu é Jô, contadora de histórias, não vai esquecer, né? Como que é? Jô, contadora de histórias. Então fala pro pessoal se inscrever. Pessoal, se inscreve aí no canal dessa linda, Jô, contadora de histórias. Olha só, gente, se inscreve no canal dessa linda, sou eu. Então, quando você tiver o seu, a gente bate um papo, aí eu me inscrevo no seu. Beleza. Agora, eu acho bem que você podia, já que você disse que eu posso fazer parte da sua turma, a gente podia conversar com a sua mãe, e você podia ir lá no meu ateliê pra fazer parte da minha turma. Pode ser. Depois, ó, vou conversar com a mãe dele, quem sabe ele não vai estar lá fazendo bagunça comigo, e dizendo de verdade que só o personagem dele que não gosta de menina. Mas, na vida real, ele super curte. Verdade. Então, ó, mandar um beijo pro Dudu. Tchau, Dudu! Um beijo! Um beijo, minha. Obrigada. Pode chegar, que isso aqui não para. Quando eu penso, acabou. Não, não acabou. Chega mais um talento, gente. E agora, eu estou com a Gabi Sayuri, que também tem um canal, que é uma fofa, que já cantou, que já dançou. E agora, a Gabi vai falar um pouquinho pra gente do canal dela, é lógico. Bom, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui. E o meu canal é canal da Sayuri, podem ir lá seguir. O meu Instagram é arroba Gabi, underline Sayuri. Sigam todos vocês lá. e me fala uma coisa, o que que você tem, Sá, pra falar pro Dudu, que já chegou nos 151 mil inscritos, o que que você tem pra falar pra ele? Ah, eu tenho a parabenizar ele, eu tenho certeza que ele vai chegar, ele vai conquistar muito mais, ele vai conquistar muitos, 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 milhões, vai conquistar 100 milhões, muito mais, 1 bilhão, 3, 4 milhões. Olha, gente, eu e a Sayuri, a gente tá aqui torcendo pro Dudu, mas eu vou dizer, se liga lá no canal dela também, se inscreva, eu vou me inscrever, eu vou me inscrever no canal dela e você se inscreve no meu, tá? Ela vai se inscrever no Jô Contadora de História, a gente poderia até bater um papo, o que que você acha, Sá? Ó, depois aqui nos bastidores, eu e a Sayuri, a gente vai marcar de fazer alguma coisa junta, ou no canal dela ou no meu canal, e vai bater um papo falando nos dois, nos dois, então, gente, falando de infância, tá? Então, ó, se liga aí, Dudu, beijo pra você, beijo, e até mais, tchau! Agora o meu, agora eu vou ensinar você a fazer o meu, tá? Então, é assim, quando eu estou muito nervosa, eu vou pra frente do espelho e eu começo a fazer algumas careças. Ó lá, e aí, você vai me deixando mais calma, depois você vê lá, deixa mais calma. Ana, vambora? O que que você está fazendo aqui, menina? Me conta! Eu estou aqui na comemoração do tem-carco e a gente Epa! E eu vou ver o meu, e eu vou me ajudar a sobra, rindo, divertido, muito, engraçado, muito engraçado, feliz, feliz, mas assim, a tristeza está com o transporte, é a sobra, é a sobra, é a sobra, vai embora. Olha, eu vou dizer pra você, Ana, que eu sou professora dele de teatro. Sério? Eu sou professora dele de teatro. E eu falo pra ele que o que mais me deixa feliz é porque o Dudu é um carinha que leva tudo muito a sério. Ele vai lá e manda ver. Agora, Ana, sai bom. Você vai deixar um recado pro Dudu. Mas antes de deixar um recado, você tem que poder me convidar, né, pra ir pro canal. Eu vou! Tá combinadíssimo! Vai falar, Ana, uma pergunta pra ele, te responder depois, tá? Dudu, você prefere macarronada ou lasanha? Ai, Ana, ainda bem que você não perguntou isso pra mim. Porque se você tivesse perguntado, eu ia falar os dois. Não dá pra escolher entre macarronada e lasanha. Quando sempre eu vou na casa dele, sempre, a professora aí, ela vai macarronada comigo. Eu adoro macarronada dela. Adoro! Vamos fazer um combinadíssimo? Vamos olhar lá. Soraya, ó, é o seguinte. Eu e a Ana vamos gravar na sua casa para o meu canal, Jô Contadora de Histórias, e comer a sua... Facarronada! Facarronada! Vamos marcar, hein? É, isso também é nada, hein? Obrigada, viu, Ana? Tchau, tchau! Já sou lerda sem ser hipnotizada. Imagina aqui, do lado desse cara, que é demais. Meu, precisa conhecer. Se você não conhece, vai lá, se liga no trabalho dele, que é um arraso! E hoje ele tá aqui. O Dudu já apresentou o ventrílogo dele pra mim. É. Eu já tive o orgulho, escrevi um episódio, né, um texto pra ele. E eu achei muito legal o trabalho. E aí, lógico, que eu vou pedir pra você deixar aí um recado pro Dudu. Beleza. Vou deixar um recado pro Dudu, na ventriloquia. Pode ser? Pode. É assim, ó. Alô? Som. Testo. Alô? Alô? Não tá funcionando, brincadeira. Ó, Dudu! Cara, você é fenomenal. Desde a primeira vez que eu te vi, cara, eu falei, esse garoto vai ser sucesso. O cara me passou no YouTube, mano. O cara já chegou nos 100k e eu ainda não tô nos 77 mil lá. Mas vou chegar com você, Dudu. Vamos chegar junto. Que você precisar, tô aí pra te ajudar. É... Força, pô. Fiquei muito feliz que ele... Quero fazer ventriloquia. Já tá com boneco e tal. Eu tô fazendo ventriloquia. Bora. Vamos lá, cara. Força, foco e fé. E é isso aí. Eu digo assim, eu sou professora de teatro dele. Sim. E eu falo pra ele assim, Dudu, não perca a sua ideia de infância, que eu acho que isso é bacana. A gente que é adulto, mas que trabalha com lúdico, a gente sabe que a gente busca a infância dentro da gente todos os dias. E aí eu falo pra ele, ó, não pode perder a infância. O que que você diria, ou qual recado, de fato, você deixaria pro Dudu que é alegre, que é um menino super divertido, que é um menino guerreiro, a história dele, não sei se você conhece, um pouco da infância, da infância, né? Ele é tão catatal. Mas, assim, a história aí por detrás do Dudu não é um canal só pelo canal, que todo mundo fala, ai, mais um canal, ai, mais um... Não. Tem que ter disciplina pra fazer um canal, tem que ter regras, tem que ter assunto, né? Então, o que que você diz? Não só pro Dudu, que já tá aí na caminhada, mas pra criançada que está buscando. Não desista dos seus sonhos, tá? Eu comecei fazendo teatro com nove anos de idade, mais ou menos, gostava de fazer imitações com sete, oito anos, e eu não desisti. Mesmo todo mundo falando, não, vai ser advogado, vai ser não sei o que lá, o pior é que eu sou formado em história. Eu fiz faculdade de história. Só que no meu último dia da faculdade, eu peguei o diploma, falei no meio de todo mundo lá, falei, galera, me formei em história. O pessoal, é... Tô indo trabalhar com teatro, tchau pra vocês. E foi assim, foi assim, eu nunca trabalhei na área, sempre fui na área artística. E o pessoal fala, ah, às vezes não dá pra viver. Dá sim, se você tiver determinação, souber trabalhar, você pode sim viver. Então é assim, ó, vou mandar beijo pro Dudu juntos. Vamos lá. Dudu, beijo! Pode chegar! E olha só, gente, eu estou aqui com a Yasmin Rodrigues, oficial. Ela tem um canal, ela vai falar um pouquinho do canal dela pra gente, mas ela também vai deixar uma mensagem pro Dudu Ruzas. Isso aí, gente, lá no meu canal tem um tag, tem desafios e tem várias coisas legais. Então vão, corra lá e se inscrevam, viu? E tia, não tem como expressar o Dudu, porque ele é uma pessoa muito dedicada, ele é muito especial, ele é super alegre, divertido, espontâneo. E eu gosto bastante dele, viu, Dudu? Um beijo pra você. Yasmin, então agora, pra gente fechar, vamos deixar uma pergunta pro Dudu? Então, cabrinha aí na sua pergunta. Dudu, o que você tá sentindo nesse momento de compensar 100 mil inscritos? E olha, gente, não é qualquer coisa não, né, Yasmin? São 100 mil! É muita coisa, Yasmin, obrigada. Dá um beijo. Depois a gente se fala. Tchau, Yasmin! Pode chegar e olha só, gente, eu estou agora com a Emily Lauren, oficial. Eu fiz assim, gente, porque não é qualquer nome, né? Não é, não é, é um nome chique que nem ela. E ela também tem um canal, é isso? Sim, eu tenho um canal lá. Eu fiz um desafio com o Dudu, que foi o desafio da farofa. Lá tem vídeo de dança, tem vídeo de canto. É, Emily, eu quero ir no seu canal pra fazer algum desafio. Pode ir! Agora eu vou falar. Ó, hoje, Dudu alcançou 100 mil inscritos. O que você fez pra ele? Ó, eu queria saber, Dudu, qual foi a sua reação quando você soube que a festa era pra você e quando você ganhou a placa de 100 mil inscritos? É, gente, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, Emily, ele vai descobrir tudo isso. E a gente vai ficando por aqui, tá? Beijo! Manda aí! Tchau, gente! Pode chegar! E agora, gente, eu estou aqui com o Cauã Morrone... Morrone? Morrone? Com o Cauã Morrone? Morrone? Oh! Morrone, Morrone! Ele também tem um canal e ele está aqui comigo pra dizer o que ele está achando deste evento que o Dudu ainda nem sabe de comemoração dos 100 mil inscritos. Fala aí, Cauã! Bom, eu já queria dizer parabéns, Dudu, pelo teu canal. Muito, muito parabéns por ter alcançado, né? De ter alcançado. É... E é isso, gente. A gente não tem muito o que dizer. É para... Parabéns. Parabéns! Então, beijo, Dudu! Pode chegar, gente. Eu estou aqui com mais um bonitão, mais um lindão. Eu estou encantada hoje. O negócio hoje está difícil aqui, hein? Está difícil? Eu estou aqui com o Guilherme Rafael. Ele também tem um canal. Ele está começando agora. E o que é bacana é assim, é a gente entender que todo mundo pode começar. Você começa com 1, 2, 3, com 60, depois vai para 300, depois vai para 400, depois vai para 500. E assim você vai seguindo até chegar aos 150 mil como o Dudu, né? Né, Gui? Então, você deixa aí um recadinho para o seu amigo. Ó, Dudu, eu te agradeço muito e estou muito feliz por você chegar a 100 mil inscritos. E tomara que esses 100 mil inscritos cheguem em um milhão. Eu também estou torcendo, viu, Dudu? Estou torcendo para caramba. Então, eu e aqui, o Rafinha, a gente vai ficar aqui na torcida, tá? Legal? Rafinha, ó. Gui. Se inscreve no meu canal, que é Jô Contadora de História. Eu vou me inscrever no seu canal, tá? E a gente vai marcar de bater um papo, pode ser? Então, olha lá. Em breve, o Gui lá no meu canal. Tá? E a gente vai conversar sobre... Você gosta de falar do quê? Futebol. Sim. Eu não sei nada de futebol, olha lá. Então, a gente vai fazer um bate-papo para a gente falar sobre futebol. E aí vocês vão descobrir que eu não sei nada. É. É, né? Então, ó. Beijo. Tchau, Dudu. Ô, João, deixa uma mensagem para o Dudu e faz uma pergunta que você quer que ele responda em um outro momento. Ô, Dudu, eu sempre gostei de você. E quantos inscritos você quer chegar? Ih, ó, Dudu. Quantos aí, hein? Acho que você quer muito mais, né? Eu, pelo menos, espero que você tenha muitos e muitos mais, né? Agora, é... Dá um tchau para o Dudu. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Ah, ganhei um beijo do João. E olha que eu nem pedi o beijo. Ele que me deu o beijo. Gente, eu juro que eu fiquei pensando assim. Por detrás de uma criança artista, tem sempre uma mãe artista. Só que não. Dá uma olhada para elas. Tudo aqui, não. Não, Jô. Não, Jô. Eu tenho vergonha. A gente vê lá as crianças. Olha, dando um show. Seja no canal, seja na TV. E as mães assim, ó, gente. Ó, ó. Vamos fazer pelo menos cara de linda, vai. Vamos todos fazer cara de linda. Tem a perninha, tem a perninha. A perninha, a perninha, a perninha. Vem, pessoal. Olha só, eu já conversei com filhas. Todas filhas, né? Todas. Todas, mas vem atrapalhando o meu bate-papo. Como que é isso? Olha só, eu já bati papo com as filhas dessas mulheres. Foi show. Todas elas deixaram uma mensagem para o Dudu. E elas, como os pais do Dudu, também são as mães que estão por detrás do sucesso dessas crianças. Porque sem elas, as coisas não acontecem. Então, eu pedi para que elas também viessem aqui, representando as mães que estão por detrás das crianças. E deixassem aí uma mensagem para o Dudu. Quem vai falar? Todo mundo, olha lá. Como você chama? Cátia. Gente, é a Cátia que vai falar, tá? É a Cátia. Toma cá. Dudu, meu amor. A tia te ama muito, você sabe disso, né? E eu desejo muito, mas muito sucesso para você mesmo. Porque você merece. Você é esse menino batalhador, humilde. E você merece tudo de melhor nessa vida. A tia está aqui, vai te apoiar sempre. O que você precisar, pode contar comigo, viu, meu amor? Um beijo. A tia te ama e a Isa também. Alguém mais? Alguém mais? Quer falar? Criou coragem? Fala. Criou coragem? Dudu, parabéns pelo seu sucesso. Continue assim. Esse menino muito talentoso, tá? E é isso aí. Eu sou mais resumida. Beijo da Sabrina. E é isso aí, moleque. Agora é você. Dudu, eu virei só fã. Gosto muito de você. Você é incrível. Um sucesso, um talento e pessoa. Beijo, Dudu. Dudu, parabéns para você, tá? Continua esse menino lindo, educado que você é. Que conquista todos os nossos corações, tá bom? Beijo da Day e da Yasmin. Parabéns. Parabéns, Dudu. Torço muito por você. Beijo meu, do Guilherme e do Nicolas. Então, agora todas juntas. Vai, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui. E a gente fala parabéns, Dudu, tá bem? Um, dois, três. Parabéns, Dudu! Bora? Pode chegar. E olha lá, eu estou aqui com a mãe dos meninos que estão arrasando na novela Poliana. As aventuras de Poliana. E como eu já disse, o gostoso do bate-papo aqui, não é só descobrir que as crianças são boas no que elas fazem. É descobrir que tem uma mãe, um pai, né? Tem uma família por detrás. Então, essa mãe aqui também vai representar todas as mães e vai deixar aí um recadinho pro nosso Dudu. É, a gente tá aqui pra prestigiar o Dudu e a gente quer dar parabéns e torcer pra ele pra muito, muito sucesso, mais ainda que ele já tenha bastante sucesso no projeto dele. E como eu disse, gente, as mães, elas morrem de vergonha. Essas mães, sim, morrem, morrem, morrem de vergonha. Mas vamos mandar um beijo pro Dudu? Beijo, Dudu! Beijo, Dudu! Beijo! Obrigada! Tchau, Dudu! Obrigada! Tchau, Dudu! Pode chegar! E olha só, eu estou aqui com a mãe do Enzo Barone. Mas quando eu acho que todos os nomes difíceis já passaram por aqui, vem ela com Mildredim. Mildredim. Olha, eu já falei que eu não revelo o meu, né? Fica só no Jô mesmo, tá? Mas vamos lá, Mi. Me fala um pouquinho de tudo isso, né? Assim, a gente tá aqui hoje comemorando 151 mil inscritos do canal Dudu. Você tem o seu filhote, né? E você também acredita que busca aí tudo, né? O sonho dele, a realização do sonho dele. Então, o que você pode dizer? De quando uma mãe, às vezes, para a sua vida, né? Para viver o sonho deles. É isso, né? A gente para a vida para viver o sonho do nosso filho, deixar os outros filhos em casa, e assim, a gente tem que ter uma estrutura por trás disso. Sempre alguém ajudando. Mas é isso, a mãe é tudo, né? E para o filho poder realizar o sonho, a gente é capaz de tudo. E eu tô nessa luta aí também. Ele tem muito talento, né? A gente já falou dele aqui, já pediu para ver na telinha, né? O tampinho, ele já falou um monte de coisa que ele tá fazendo. Mas eu acho que o bacana é centralizar, e é o que eu disse até para ele, né? A humildade está centralizada no que tem que fazer, por que que está fazendo, né? E buscar conquistar. Porque é possível. A gente vê aqui o trabalho do Dudu, e é aquilo que eu já falei. O canal, muita gente fala, ai, mais uma criança no canal, mais uma criança. Mas eles querem ter voz. E aí, é disciplina, é tempo, né? É um monte de coisa que acontece por aí. Então, vamos deixar um beijão aí para o Dudu? Tá? Você deixa um beijão, fala alguma coisa para ele, o que você achar que tá aí no seu coração. Porque é outro filhão, né? A gente torce um pelo outro, porque todo mundo sabe as dificuldades, então a gente comemora como se fosse uma família. Então, Dudu, parabéns, você merece, e você vai fazer muito e muito mais sucesso. A gente vai estar aqui para comemorar junto, tá bom? Parabéns. Um beijão, gato. Um beijo. Tchau, Dudu! Katelyn e a avó. Bem, tudo estava indo normal. Estava caminhando. Todo mundo feliz. Vocês viram que eu estava feliz. Aí, de repente, Katelyn, você vai me dar licença. Vem para o lado de cá. Olha para essa avó, gente. Olha para isso. Diga. Vocês aí. Isso aqui é avó? Olha aí, Katelyn. O que aconteceu aqui? Ela começou cedo. Começou cedo. E continua linda, gente. Porque olha esse corpo dessa mulher. Mas, vó, então vamos primeiro falar do... Como é que chama ele? Kauan. Vamos falar do Kauan. Porque eu já entrevistei tanta garotada hoje, gente, que eu estou até a minha azureta. Mas... Eu pedi o encasamento. E ele disse não. Mas depois ele disse sim. Eu falei que eu vou me congelar. E ele disse que vai esperar. Mas, olha só. Eu já entrevistei vários talentos aqui hoje. E o melhor de tudo é o que eu estou dizendo para todos. Que... Por detrás de uma criança talentosa tem uma família. E uma família que muitas vezes deixa tudo para viver o sonho daquela criança. Então, é importante. Você aí que diz que não acredita na arte. Que nós, artistas, que isso não é uma profissão. Desculpa aí. Você está bem mal informado. Porque o que a gente fez hoje aqui não foi só mostrar que o Dudu tem 150 mil inscritos no canal dele. E para fazer o canal dele, a gente sabe que ele precisa de tempo, de conteúdo, de organização. Então, se liga aí, tá? Mas, né, vó e mãe, vem aqui perto de mim essa vó. Vamos ver se eu pego tudo que essa vó tem. E o que a gente pode falar, hein, para o Dudu? Ah, eu quero desejar para ele que cada vez... Que aqui seja só o começo, tá? Que ele cresça cada vez mais. Ele é sucesso. Eu tenho certeza que é sucesso. E que vai daqui para frente só crescer cada vez mais e ele vai estourar. Ele é um talento puro esse menino. Eu também a acho, vou passar para a vó, que ela está morrendo de vergonha. Ela falou que não ia falar, mas ela vai falar. O Dudu, nós acompanhamos ele desde pequenininho. Então, a gente deseja muito sucesso, porque ele é merecedor. Ele, desde pequeno, é música, é dança. Então, se ele está aí, é por mérito dele, ele merece. Porque ele é muito talentoso e ele gosta do que ele faz, né? Então, isso é o mais importante. É, e eu acho que sucesso, a gente não nasce só com sucesso. A gente tem o dom, né, que Deus nos dá, mas a gente não nasce só com sucesso. Precisa estudar, o Dudu estuda. Eu sou professora de artes dele, de teatro. E ele é muito esforçado, estuda pra caramba. Está sempre antenado. Ele se dedica muito, porque ele gosta. Então, para ele não é um trabalho. Ele gosta de fazer. Então, por isso que sai sempre bem feito, né? E o que a gente precisa perceber também, que é assim, é o fazer e ainda ser criança. Não dá pra fazer com que ele... Não perder tudo isso, né? É, brincar sempre. Eu acho que... E o que eles fazem? Eles brincam, né? Eles estão lá na televisão gravando, eles estão brincando, eles dão risada. Aqui, hoje, eles já fizeram a maior bagunça. Então, está aí o recado. Dudu? Deixa eu tomar aqui. Ó, a gente vai desejar 151 mil beijinhos pra você, viu? Ó, sucesso! Pode chegar! Olha só quem está aqui. Soraya, a mãe do Dudu. Olha, gente, depois desta noite, tão gostosa, tão especial. E a gente falou com tanta gente bacana, que desejou felicitações pro Dudu, que disse pra ele sucesso, sucesso, que ele é merecedor. Nada melhor do que a mãe, a mãe. A mãe falar pro Dudu, né, porque, como eu já disse várias vezes, não é fácil, não é só mais um canalzinho, tá? Ele tem disciplina, ele tem hora, ele tem determinação, então se liga nas coisas, né? Mas a mãe vai deixar um recadinho pro Dudu. A mãe, a mãe do Dudu vai deixar um recadinho pra ele. De começar. Ah, gente, em especial aos inscritos dele, né? Porque sem os inscritos, eles não seriam nada. Eu faço tudo por ele, ele é muito especial, ele é muito determinado. É mãe falando, né? Mas é verdade, gente, é verdade. Tudo que ele faz é com amor mesmo. Então, Dudu, a mamãe te ama, você é merecedor de tudo, e eu vou até o fim, até onde você quiser. Tá bom? Te amo. Ah, agora uma pergunta pra você. Como é ter o canal do YouTube? Você gosta? Beijos. E agora, gente, eu também vou fazer uma pergunta pro Dudu, porque eu entrevistei todo mundo, eu falei com todo mundo, né, Su? Ah, mas já vai chegando assim. Já vai chegando assim. Então, Dudu, eu não quero que você escute a pergunta que eu vou fazer. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Tudo bem, que você já tá com 151 mil inscritos, mas agora... Tchau, Dudu. Sei que você é a estrela de hoje. Tchau, agora sou eu e a escraia. Sou eu e a sua. Você fica aí. Bem, eu já disse o quanto ele é especial. Já disse que desejo a ele toda a sorte do mundo. Já disse que ele é esforçado. Já joguei todas as babas que eu podia em cima dele. Ele é um mimo e ele é especial. Então, novamente, se liga. Quando vivem dizendo por aí, ah, mas um canalzinho de criança. Não, não é mais só um canal. Tá? Mas, Dudu Rusa, diga pra mim. Qual é a professora mais linda que você tem? Depois você responde, tá, Dudu? Ai, se não for, Jô, Jô, eu vim. É, ó, Dudu, se não for, depois a gente conversa, tá? Em aula. Em aula a gente conversa. Não, mas só que não. Agora é sério. Então, Dudu, diz pra mim e pra todo mundo, do fundo do seu coração, qual é o sentimento que você tem hoje por esta mulher magnífica que está fazendo absolutamente tudo pra te ver feliz? Um beijo no seu coração. Um beijo, amor. Não, vamos lá, 150... 142 mil, 44 milhões de visualizações. Olha, 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 olha. 152 mil inscritos. Então, esse é o número de beijos. E 44 milhões de visualizações. Que a gente manda pra ti, ó. Tchau! E olha só! E aí, Dudu? Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar Sua vida, abençoar Eu ponho por você Até o fim O fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida, abençoar, abençoar Vou pôr por você Até o fim Assim, 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 eu sei que pra você Também sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida, abençoar, abençoar Eu vou pôr por você Até o fim Gostaram? Gostaram da entrevista? Então deixa o seu comentário aqui embaixo Se inscreve no canal no botão vermelho E ativa o sininho da notificação pra não perder nada E o mais importante, o like Pra você receber mais vídeos também Junto com ativando o sininho E deixando o like Porque se você não deixar o like O YouTube não vai te mandar Então beijão Fica ligado aí pra mais vídeos Tchau Opa